Bom dia, boa tarde, boa noite Quem nos fala mais uma vez é Carlos Maggioli Se vocês gostando do vídeo, dá um like E se puder se inscrever no meu canal Vou ficar agradecido Beleza? Eu venho mostrar pra vocês Vou fazer uma escavação de um lago De um pequeno lago Aqui dentro de um sítio De um conhecido meu aqui Entendeu? Eu limpei uma moita de mato E vou fazer em círculos O lago vai ser em círculos Eu vou botar daqui a pouco a marcação E vou fazer a marcação pra começar A escavação Dando continuidade na escavação Eu mostro O começo O meio e o fim Do serviço Então tá tranquilo Daqui a pouco eu volto e dou continuidade ao vídeo Valeu Um abraço aí Tá E aqui a continuidade Mais um pedaço do vídeo aí Eu Coloquei no meio ali uma base No meio aqui Uma base Puxei Uma Um pedaço de corda Vi A medida que o rapaz queria E fui fazendo o círculo O círculo Colocando vários piquetes Em volta Pra mim poder fazer essa escavação Aí eu marquei a metade Da escavação do círculo Pra mim cavar E jogar pra dentro do Do círculo Pra mim poder fazer a retirada do material Agora eu tô jogando um pouco de material Pros lados Entendeu Aqui já comecei a dar continuidade O serviço Dá um metro e vinte de fundura E Mais tarde eu mostro pra vocês Conforme vai ficando O círculo E a escavação vai dando continuidade Valeu Um abraço Pra mostrar pra vocês aí A metade do lago Do pequeno lago redondo Entendeu Rapaz Eu pedi um metro de fundura A metade dele tá Tá pronta Quando eu terminar o resto dele Vou Vou fazer mais um vídeo Tá A metade dele Certinho Redondinho Faz estaquinha no canto aqui Um estaquinha aqui Um estaquinha lá Tudo ali embaixo Pra fazer o círculo Tá bom Mostrando pra vocês aí Tá Um abraço Daqui a pouco Um vídeo aí Mostrando pra vocês A escavação Do lago Redondo Que o rapaz pediu pra mim fazer Entendeu Falta pouco aqui Aqui tem um piquete E aqui tem um último Piquete aqui Falta fazer essa Essa meia argola Aqui Entendeu Essa meia voltinha Aqui Tirar esse pedaço Daqui Jogar pro lado Aqui E aqui Espalhar esse material Essa base todinha Aqui por cima Fazer uma base Mas o sol Tá atrapalhando Mas Dá pra ver Mais ou menos Aí O rapaz Pediu pra mim fazer Um metro e vinte Um metro e meio De fundura Depois voltou Quando eu tinha Cavado Já Um metro e Meio Mais ou menos E falou pra mim Jogar o material Tudo de volta E queria um metro De fundura Só Aí tive que Tampar essa parte Todinha aqui Assim ó Acertar Pra depois Vim definindo Tudo de um metro De fundura Tá Mostrando pra vocês Aí tem mais ou menos Uns Dez metros De largura Ao quadrado Ao quadrado É o redondo Puxando um X Uma cruz Dez metros E dez metros Pro outro lado É É um lagozinho Pequeno Pra botar peixe Ornamentais Esses peixes Bonitos De aquário Mas peixe grande Tá tranquilo Então gente Daqui a pouco Que eu volto Definindo o serviço E mostrando aí Mais uma vez aí Carlos Maggioli Voltando aí Com o serviço Definido Consegui fazer A escavação aqui Terminei ela Aquele material No fundo lá Ele pediu Pra não fazer Retirada Ele vai ficar ali Que ele vai utilizar Pra outras coisas Que ele vai fazer Entendeu Do lado de cá Que sobrou aqui Eu espalhei Que tinha um buraco Aqui Tinha uma bacia Aqui Entendeu Eu fui Espalhei Morrendo a zero Lá na grama Entendeu Vou mostrar pra vocês Aqui Escavação Deu um pouquinho De trabalho Que não teve Marcação nenhuma Mas eu consegui fazer Graças a Deus Consegui fazer direitinho Entendeu Embolhado Eu botei As marcações Minha mesmo Entendeu Ninguém colocou não Foi eu que coloquei Fora Depois o dono Chegou aqui E viu sua altura Entendeu Aí eu espalhei O restante do material Aqui em volta Espalhei aqui Em volta Aqui direitinho Entendeu Ali eu não passei em cima Pra não compactar Que ele vai Mexer ali Entendeu Graças a Deus Eu trabalhei bem hoje E já terminei Entendeu E essa máquina Foi que houve um acidente Com ela Foi trocado Para a brisa dela Botou um para a brisa Original Ah sim Vou mostrar pra vocês Aqui outra parte Aqui Voltei de novo Mostrar mais um pedaço Que foi feito Aqui tinha um buraco Deu uma enxurrada Ele levou A terra todinha Desse canto aqui Aí eu fui Coloquei ali Acertei direitinho Entendeu E o serviço Está entregue O serviço está entregue Agora Eu vou falar com o rapaz Pra me liberar Pra mim poder ir embora Tá Se vocês gostando do vídeo aí Dá uma curtida aí Não gostando também Pode botar comentários aí Entendeu Eu aceito Eu aceito Tá Um abraço aí Mais uma vez aí Seu amigo Carlos Maggioli Pudesse inscrever Meu canal Agradeço muito Tá Um abraço aí